Já começaram os preparativos para um tempo de brilho, de muitas luzes, de emoção e de muita magia. É a terceira edição do Natal Iluminado de Caxias. A Avenida Senador Alexandre Costa recebe os primeiros arcos de um total de 79, que serão instalados este ano na cidade. Além disso, igrejas, prédios públicos, praças e outros pontos também serão iluminados. Há exemplos de sete portais e sete grandes árvores de Natal. O que mais nos orgulha de estar fazendo esse Natal Iluminado, que já é um sucesso em todas as revistas de turismo do Nordeste, do Maranhão e do Brasil inteiro, no YouTube, basta você botar Natal Iluminado que você está vendo lá o que é a nossa cidade, o que é a nossa cidade. Isso trouxe divisas para a nossa cidade, isso gera empregos não só na montagem da estrutura, faz brilhar esse nosso Natal Iluminado, a geração de divisas. Com isso a gente está gerando empregos, está trazendo turistas para a cidade. E o que mais prejudica o Brasil hoje, na crise do Brasil, é a falta de emprego. E o prefeito sabe gentil com isso, está trazendo os turistas para vir gastar na nossa cidade, para vir gastar nos hotéis, nos restaurantes. Os profissionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura trabalham na montagem e na colocação de cada uma das 30 mil lâmpadas, que vão tornar a cidade mais iluminada. E os corações dos turistas e caxienses mais felizes. Quem veio o ano passado, gostou do que viu. Essa é a primeira vez que eu vi, estou vendo, estou achando muito bonito. Eu só para conhecer o Natal Iluminado ou para curtir a vida? Para conhecer esse Natal Iluminado, que está bastante bonito aqui na cidade de Caxias, muito bonita mesmo. Não se resume só em estrutura. Tem os shows, tem os espetáculos, tem a Casa do Papai Noel em frente ao Centro de Cultura, com apresentações natalinas. E isso traz gente da capital, traz gente de Teresina, traz gente de todas as cidades vizinhas. Durante esse período, a cidade de Caxias é considerada a gramado do Nordeste e oportuniza às pessoas a possibilidade de passear nos espaços turísticos da cidade e ainda ter uma experiência cultural mais intensa. Este ano, o Natal Iluminado deve durar 45 dias. Enquanto a programação com shows, espetáculos, cantatas natalinas é pensada, cada detalhe ganha forma aos poucos, seja na Grande Avenida ou na BR-316, que está ganhando arabescos, que são combinações e formas geométricas semelhantes às formas de plantas, elementos da arte estrangeira. Aliás, é pela BR que vão passar milhares de pessoas em veículos e por onde o destino os levar, com eles vão juntas as lembranças de que a Princesa do Sertão representa o Maranhão neste Natal. Aliás, é pela BR que vão passar milhares de pessoas em veículos. Aliás, é pela BR que vai passar milhares de pessoas em veículos. Aliás, é pela BR que vai passar milhares de pessoas em veículos. Aliás, é pela BR que vai passar milhares de pessoas em veículos. Aliás, é pela BR que vai passar milhares de pessoas em veículos. Aliás, é pela BR que vai passar milhares de pessoas em veículos. Aliás, é pela BR que vai passar milhares de pessoas em veículos. Tchau.